Sempre quando eu olho nos teus olhos Me transporto ao passado No primeiro encontro Que eu tive de você As nossas mãos se apegaram Nossos desejos se amaram Tudo era lindo ficar com você Meu amor, o passado não volta Porque era tão lindo Nosso amor de primeiro Você se transformou nessa tua mulher ingrata Um destino cruel Vê lá você de volta Fazendo chantagem comigo Brigando por qualquer bobagem Tudo pra me ofender Meu amor Você é a coisa mais ridícula que eu já tive No presente Um passado Ele não volta De um passado de amores Quanto amor Não volta Meu passado de amores com você Não volta Meu amor Meu amor Não volta Tchau 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 Tchau